TV Artilheiro O 3x0, ninguém acreditava que a gente iria empatar, então acho que um líder do campeonato, acho que a gente era o líder do campeonato, jogo dificílimo na Vila, acho que um ponto valeu a pena, mas a gente precisa ganhar em casa para valer mesmo a pena e ser um ponto fora de casa, então a gente tem que montar dentro de casa, sabemos que o adversário é difícil, Goiás, tem que pensar essa semana neles, vamos treinar bastante, porque não adianta a gente conquistar um ponto fora e chegar em casa e a gente não ganhar. E não dá também para pensar, por exemplo, empatou com o Santos dentro da Vila, não dá para pensar que vai ser mais fácil com o Goiás, diante do jogo, da partida que o Fortaleza fez com o Santos, né? Não, não, vai ser ainda mais difícil porque ele sabe da dificuldade que é jogar aqui, né, então a gente sabe que vai ser um jogo dificílimo e espero que a torcida compareça em peso, porque vai nos ajudar muito e a gente sabe que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo, sabemos que eles vêm de vitória, vão vir confiantes, mas a gente tem totais condições de fazer um grande jogo e conseguir a vitória. Foi o seu gol mais importante no Fortaleza, Tinga? Olha, acho que foi sim, né, já de vários, acho que esse foi um dos mais importantes, né, fico muito feliz, mas o importante eu acho que é o grupo, né, a gente sempre pensa no nosso, porque não adianta, eu não jogo individual, porque eu dependo de um passe, né, as pessoas dependem de um passe meu, então acho que é o grupo, né, agradecer o grupo, porque sem eles eu não sou nada, né, o grupo está forte, unido, né, porque se não fossem eles, né, a gente conversou bastante no intervalo, sabíamos que ia ser difícil, né, a gente tentou, né, nos manter firmes pra, né, terminar o jogo com dignidade e a gente soube que, né, acreditar até o final e, né, a gente foi compensado com esses três ao três. Qual o impacto desse resultado na semana de trabalho do grupo, Tinga? Ah, acho que é boa, né, acho que dá mais confiança, né, pra todo o grupo, principalmente pra mim, eu acho que fico muito feliz, mas é, a gente agora recomeçar, né, de novo, descansar, amanhã já começa tudo de novo, jogo difícil contra o Goiás e focar que vai ser um grande jogo e espero que a gente consiga fazer um bom jogo e conseguir os três pontos. Então, você é um personagem que fez parte de momentos históricos já com a camisa do Fortaleza, primeiro, aquela final de campeonato cearense que ficou marcada, ano passado, uma virada também histórica contra o Guarani lá em Campinas, e agora, nesse fim de semana, um empate heróico contra o Santos. Eu queria saber de você, como você se sente fazendo parte dessa história do Fortaleza, momentos tão marcantes, assim, no presente momento, na história do grupo. Acho que é uma honra, né, acho que eu vim pro Fortaleza, acho que o Fortaleza me escolheu e eu escolhi Fortaleza, foi uma coisa, assim, que só Deus sabe dizer, né, porque eu passei tanta dificuldade desde o começo, 2015, eu vim pra cá sem muita expectativa de nada e já no primeiro ano eu consegui um título, fazer parte de um campeonato, título importante, e depois voltar ano passado, fazer tudo que a gente conquistou. Eu acho que fico muito feliz e espero que siga manter, né, que é o meu sonho, manter no Fortaleza e conseguir mais títulos, né, e grandes jogos no começo. Valeu, Tinha, obrigado. Obrigado, viu? TV Artilheiro